O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira a adesão do Brasil ao acordo que simplifica o processo de registro internacional de marcas em um conjunto de quase 120 países. O texto aprovado ratifica o Protocolo de Madri, tratado internacional que permite ao proprietário de uma marca registrá-la e protegê-la em todos os países membros do acordo, com uma única solicitação e em um único idioma. Esses países representam 80% do comércio internacional. A demora no trâmite e o custo do pedido de registro são os grandes empecilhos para a proteção de marcas no Brasil. O objetivo é diminuir custos e prazos para a obtenção dos documentos necessários nos países incluídos no acordo. Com mais de 29 mil pedidos de registros de marcas no acumulado de janeiro e fevereiro de 2019, o Brasil é o líder mundial no ranking do processo de solicitações, com 86% dos pedidos, seguido pelos Estados Unidos, com 4%. Os dados são do relatório mensal do Instituto Nacional da Propriedade Nacional, lançado em março deste ano. Segundo o INPE, o tempo médio de análise da solicitação de uma única empresa pode durar até 30 meses. Pelo texto proposto, o tempo máximo para registro seria reduzido para 18 meses, tanto para empresas internacionais em território brasileiro, quanto para negócios brasileiros no exterior. Segundo o deputado relator da proposta, Marcos Pereira, do PTB de São Paulo, a matéria vai de encontro à agenda de desburocratização por que passa o Brasil. É um tema da agenda liberal, da agenda de desburocratização que o Brasil vive neste novo momento, para aumentar a competitividade das empresas brasileiras e aqui instaladas, porque assim poderemos dar condições para que o setor produtivo produza mais emprego, gere mais emprego e renda, que é o que o nosso povo brasileiro precisa. Favorável à proposta, o deputado do Partido Novo pelo Rio Grande do Sul, Marcelo Van Hatten, destaca que a aprovação da matéria é um avanço no ramo empresarial brasileiro. Há empresas no Brasil que registram suas patentes em outros países dos mesmos produtos feitos aqui. Segundo o diretor regional da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, José Graça Aranha, a aprovação do projeto é um pedido de grandes empresas e organizações brasileiras há mais de 20 anos. É uma porta que se abre para que o empresário possa proteger sua marca no exterior a um custo menor. Se ele não quiser usar o protocolo de Madrid, ele não precisa. Ele vai pela via tradicional, que é a única que hoje em dia existe, vai gastar muito mais, vai passar por uma burocracia exagerada. De acordo com o projeto de decreto legislativo que ratifica o protocolo de Madrid, o INPE seguirá como órgão de controle de marcas no Brasil. A empresa interessada no registro precisará fazer apenas uma solicitação para que a marca seja protegida em todos os países integrantes do Tratado Internacional. O texto segue para a votação no Senado. Reportagem Tiago Marcolini